Música Boa noite galera, sejam bem-vindos ao O meu O seu O nosso The Night Kids E o nosso tema de hoje é O amor de Deus Então já deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho pra não perder nenhuma notificação dos outros culto kids Manda pra sua família e pros seus amigos Isso mesmo gente, coloca a nossa hashtag do The Night Kids E vamos orar para iniciar nosso culto E que Deus possa tocar no seu coração com essa palavra Então vamos lá, feche seus olhos Senhor Deus, eu te peço que o Senhor possa visitar cada criança que está assistindo e a sua família Que o Senhor possa abençoá-la, Deus abençoa a sua família Muito obrigada Deus por mais uma noite Que ela possa entender essa palavra e o que o Senhor quer passar para ela Em nome de Jesus, amém Amém E hoje a gente tem duas convidadas super legais para falar sobre esse tema, o amor de Deus Pode entrar a nossa primeira convidada, pode entrar a Lara Seja bem-vinda a nossa segunda convidada, a Esther Seja bem-vinda a Esther, seja bem-vindo a todas vocês Obrigada, podem pegar suas focas, passa aí Sinta-se à vontade E como está indo a vida aí de vocês, como vocês estão indo aí de semana, estão indo bem Sim Que bom Que bom Tem todo mundo bem, todo mundo em paz Você está bem, Gabriel? Estou bem, eu estou bem também Está tudo bem aqui, está bem Você de casa está bem também? Coloca aí no chat para a gente saber Então vamos continuar, né Para começar o culto, é muito legal falar de um versículo que eu gosto muito, sabe É meu favorito, assim, mais ou menos, porque eu tenho outro favorito Mas esse é o meu segundo favorito, vamos dizer assim Que é 1 João 4, 8, que fala assim Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor Esse versículo já fala tudo, né, sobre o nosso tema de hoje, né gente Sobre o amor de Deus Então aquele que não ama o seu próximo Aquele que não ama as pessoas Ele não conhece a Deus, ele não tem uma ligação com Deus Porque Deus é um Deus de amor, né, Gabriel? É, a pessoa que não ama, ela não tem a semelhança de Deus, né Ela não tem a semelhança Porque como que fala, a gente tem que Como fala na Bíblia, né E pregar o evangelho a toda criatura Então você tem que ser a semelhança de Deus Se você não tiver amor, você não vai Mostrar Deus em você É, mostrar Deus em você Mas tem que conhecer Deus, né Para pregar, você tem que saber, né, o que você está falando As pessoas não vão ver Deus em você Quando ela não vê amor em você Isso, verdade, verdade Então vamos continuar Agora uma pergunta Como explicar o amor de Deus? Como explicar o amor de Deus? Vamos responder as perguntas que você ficou com dúvida Agora que eu perguntei, ó Trata-se do amor que Deus tem por nós Um amor leal, firme e fiel Não importa o que o homem faça O amor de Deus não aumentará, não diminuirá Simplesmente continuará o mesmo Ou seja, eterno, infinito e imensurável É um amor tão grande Ao ponto de ser sacrificial Ou seja, ele deu seu único filho, né, gente Não podemos esquecer, né Seu único filho para morrer por nós Na cruz Para levar todos os nossos pecados E nós possamos virar filhos de Deus, certo? E o amor de Deus, ele é a maior força que existe Ele é compatível, limitado E pode quebrar qualquer barreira que existe E também tem um versículo que eu gosto muito Que é João 3,16 Que fala assim Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas sim tenha a vida eterna Verdade Esse versículo explica muita coisa Porque Deus enviou seu único filho para a terra Para salvar pessoas pecadoras Isso é um ato de amor muito grande É muito bom você deixar esse versículo Marca ele em algum lugar Verdade E visível Para você ver Para você lembrar o amor de Deus E para você ter essa semelhança de Deus Verdade Ter esse amor que Deus teve conosco E meninas O que vocês O que esse versículo representa para vocês? Para mim Esse versículo representa a paz O amor de Deus que ele tem pela gente Alegria É isso É, representa a paz, a alegria Para mim Significa Que quando a gente crê em Deus Tipo A gente consegue coisas Que é impossível de ter sem ele Tipo A gente pode curar a pessoa só na oração Olha só que legal Isso que eu entendo É, muito legal o que vocês falaram O amor também Ele traz alegria Ele pode quebrar qualquer barreira O que é um amor muito grande Verdade E vocês O que Eu quero ouvir a opinião de vocês Vocês teriam coragem de mandar Tipo Um parente seu muito É Muito apegado com você Para salvar pecadores Eu quero ouvir a sua Sejam sinceras Né gente Eu acho sinceras Porque Assim A minha opinião Antes de falar delas Eu Eu tenho certeza Que nenhuma mãe Daria seu filho Para morrer por lugar Por pessoas que ela Que assim Nem conhece Sabe Que quer salvar Eu com certeza Tenho a certeza mesmo Vamos perguntar Para uma mãe Se ela daria Com certeza Falaria não Né gente Mas podem falar Meninas Eu não daria Estou sendo muito sincera Sério Assim Eu daria Mas Eu ia sentir muita falta Né tipo Uma daria Outra não daria Porque você sentiu muita falta Né Mas quando você Lembra que Deus enviou seu único filho 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 unigênito dele Né Você Tem Essa lembrança aí De amor muito grande E gente O amor de Deus Nos conforta Calma E tranquiliza É como se fosse Como o amor de Deus Estivesse dizendo Para nós A todo momento Assim Calma Você não está sozinho Nem nunca vai estar É como o amor de Deus Estivesse dizendo isso Para nós Entendeu Porque quando a gente A gente está triste Nós estamos Pensando em problemas Deus já está vendo nós Então Você pode orar por ele Porque ele tem um amor Por você Ele tem um carinho Por você Ele deu seu filho Por você Então você pode Conversar com Deus Pode conhecer ele E o amor de Deus Ele é tão grande Assim Que não tem palavras Para expressar O amor de Deus Porque assim É um amor tão lindo Que não tem o que falar Assim Sabe Só o versículo Que o Gabriel falou aqui É João 3,16 Diz tudo Que Deus Seu único filho Para Que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então ele quer que você Teja a vida eterna Ao lado dele Porque ele é o seu pai E ele te ama também Né Gabriel Sim E esse amor Tem tanto poder De transformar Qualquer situação Mudar até o coração Da pessoa mais endurecida Mudar aquele coração Que aquela pessoa Que é Aquela pessoa que é É rude Essa pessoa Que tem muito rancor Esse amor Ela pode até Transformar esse coração Porque é um amor Porque é um amor muito É um amor muito gentil Um amor muito alegre É um amor de Deus Né É um amor Que salva qualquer um Verdade E agora uma pergunta Para vocês O que nos separa Do amor de Deus? Essa é a questão O que nos separa Do amor de Deus? Eu vou responder Agora mesmo Lá em Romanos 8,38,39 Diz assim Pois eu tenho certeza De que nada Pode nos separar Do amor de Deus Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem outras autoridades Ou poderes Celestiais Nem o presente Nem o futuro Nem o mundo Pode nos separar Do amor de Deus Para vocês Terem noção Do quanto Do quanto grande É o amor de Deus Nada pode nos separar Do amor de Deus Porque ele Ele nos amou Desde quando a gente nasceu Ele já nos amava Ele já nos conhecia Já tinha um propósito Para nós Já tinha um chamado E ele já nos amava Ele já planejou tudo Antes de a gente nascer Só vocês terem noção De como Deus nos ama Né gente E fala mais meninas O que vocês Têm a sua opinião Você pode falar Sobre o versículo Pode falar Sobre o amor de Deus Se vocês já tiveram Uma experiência Assim com Deus Se vocês já tiveram Assim Pode falar O que vocês acham Sobre o amor de Deus Igual que vocês já falaram Sua opinião Ah O amor de Deus Ele é tão forte Né Pelas pessoas Que é incondicional Deus amou tanto Mas tanto Que deu o seu filho Olha É bem forte Seu filho Pessoas O amor de Deus Elas vão conhecendo O amor que Deus Teve por elas Teve pelo ser humano Isso mesmo E gente O amor de Deus É maior do que Os nossos pecados Com certeza A gente tem certeza Que os nossos pecados O amor de Deus É como o vento O qual você não vê A gente não vê o vento A gente só sente ele Quando o vento Passa entre a gente A gente só sente ele A gente não vê o vento O amor de Deus É isso A gente não vê o amor de Deus A gente não vê Como é Se é grande Pequeno A gente não vê Mas a gente pode Sentir Em nossos corações A gente pode sentir Que ele nos ama E que ele Quer que a gente Fique perto dele Certo? E também A gente Sempre devemos Confiar em nosso Deus Sem nenhum receito Pois seu amor Não tem limites Ou barreiras Onde há amor Há fé Então nós devemos Confiar em Deus Permanecer Nele E Porque assim O amor dele Não tem barreiras Igual o Gabriel Falou aqui no começo Não tem barreiras Não tem Nada pode impedir O amor de Deus Chegar até você Entendeu? Então se você Não tem Você quer ter uma conexão Com Deus Você quer sentir o amor dele Ore Peça pra ele Peça Leia a Bíblia Porque você buscando Conhecimento Você lendo a Bíblia Você está buscando Conhecimento Na internet No Youtube Tem vários vídeos De explicações da Bíblia Sobre versículos Que são animados Que é muito legal Que é com desenho Que é bem legal Que eu já estudei É muito legal Gente Vocês podem pesquisar Pesquisas É explicação Sobre versículo E anota Vai anotando E depois você lendo Você procurando Saber mais Você começa A conhecer Deus E conhecendo Deus Você começa a ter Um relacionamento E uma conexão Com ele E esse amor Vai crescendo A cada dia a mais É verdade E igual que a gente falou Não tem barreiras É um amor muito grande Procure ter esse amor Procure ter esse amor De Deus Lendo a Bíblia Buscando conhecimento Buscando sabedoria Em Deus Vendo os versículos Em qual que eu falei Separa versículos Pra você Durante o seu dia Você ler Isso Separa versículos Pra ler durante o dia Ver vídeos Sobre a explicação De um capítulo Que você não entendeu Ver devocionais Faça o seu devocional De manhã Isso é muito legal Até pra Você sentir o amor De Deus E você ter o amor De Deus com você E conseguir também Passar para outras pessoas Aquele amor Que Deus deu para nós Isso mesmo Isso é muito verdade E que nós Sejamos gratos A todos os dias E louvamos a Deus Pelo seu sublime amor Porque é um amor Muito grande A gente tem que ser Muito grato Por Deus Por dar esse amor Incondicional para nós Verdade Gente E tem também A gente Eu sempre ouvia a frase O amor de Deus Nos constrange Eu ficava O que significa isso Gente O amor de Deus Nos constrange Por que nos constrange O que que acontece Que nos constrange O amor de Deus E eu vou explicar Eu tirei a minha dúvida Eu faço questão De explicar pra você Que tem a sua dúvida Também Em Coríntios 5 14 Diz assim Pois o amor de Cristo Nos constrange Julgando nós isto Um morreu por nós Logo todos morrerão O amor de Deus Nos constrange Pelo motivo E para finalizar O amor de Deus É o que eu falei É tão inexplicável O amor de Cristo Que parece que Não A gente não tem nem palavras Para dizer É Não tem palavras Para escrever Porque é um tema Que parece tão simples Mas mesmo assim Às vezes é tão complicado De você explicar Expressar Aquele amor Que Deus te deu É um amor muito grande Verdade gente E esse foi o Ten Night Kids De hoje Eu espero que você tenha gostado Não se esqueça De deixar o seu like Porque tem muita gente Que assiste E depois sai do Youtube E nem deixa o like Então também se inscreva E ative o sininho Muito obrigada Pelas nossas convidadas De hoje Pela presença de vocês E é isso gente Um beijão No cara do coração De vocês E Deus te ama E até logo Tchau